Uma transformação. Ectirupantor. Ectirupantor. Eu vejo uma transformação. A mi ectirupantor decte. A mi ectirupantor. Maturidade. Por hipocota. Por hipocota. Estou atingindo a maturidade. A mi por hipocota poltethi. A mi aprendizado. Xeca. Xeca. Estou começando um aprendizado. A mi ectirupantor. A mi ectirupantor. A mi ectirupantor. O conhecimento. Gain. Gain. Eu adquiro conhecimento. A mi gain orjon kodi. A mi gain orjon. Uma lição. Ictirupantor. Ictirupantor. Eu aprendo uma lição. A mi ectirupantor. 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 Um equilíbrio. Xamei bostha. Xamei bostha. Eu mantenho um equilíbrio. A mi bharxam mo bhojai rakhi. A mi bharxam mo bhojai rakhi. Bongurata. Bongurata. Eu protejo a fragilidade. A mi bongurata rokhakori. A mi bong... Uma luta. Ictishangram. Ictishangram. Estou travando uma luta. A mi ecta juddho corchi. A mi ecta juddho corchi. O caminho. Rasta. Rasta. Eu acompanho a viagem. A mi jatra xongi. A mi jatra xongi. Uma escolha. A mi ecti pochondho corte. A mi ecti pochondho. Confiar. Vhorsha. Vhorsha. Eu dou minha confiança. A mi amar bishash dei. A mi amar bishash dei. Uma convicção. Icti proctoi. Icti proctoi. Defendo uma convicção. A mi ecti proctoi rokhka. A mi ecti proctoi rokhka. O poder. Como tá? Como tá? Eu exerço o poder. A mi xocti proyog gori. A mi xocti proyog gori. Um relacionamento. Ecti xomporco. Ecti xomporco. Estou construindo um relacionamento. A mi acta xomporco toiri corchi. Comunicação. Comunicação. Joga xog. Joga xog. Eu melhoro a comunicação. A mi joga xogun noto kori. A mi joga xogun noto kori. Um link. Icti link. Eu faço uma conexão. A mi acta xomporco. A mi acta xomporco. A mi acta xomporco. Solidariedade. Xonghoti. Xonghoti. Eu promovo a solidariedade. A mi xonghoti proyachar kori. A mi xonghoti. Uma cooperação. Ecti xoho joguita. Ecti xoho joguita. Eu sou a favor da cooperação. A mi xoho joguitar pokkho pati. O respeito. O respeito. Xomman. Xomman. Eu mostro o respeito. A mi xomman dakkai. A mi xomman dakkai. Um valor. Icti man. Ecti man. Eu transmito um valor. A mi ecti man preron. A mi ecti man preron. A diversidade. Boi chitro. Boi chitro. Eu celebro a diversidade. A mi boi chitro ut japon kori. A mi boi. Compromisso. Onghikar. Onghikar. Assumo um compromisso. A mi ecti onghikar onuman. A mi ecti onghikar. A partilha. Sharing. Sharing. Eu incentivo o compartilhamento. A mi share korte ut shahito kori. Uma contribuição. Ecti obodan. Ecti obodan. Eu faço uma contribuição. A mi ecti obodan. A mi ecti obodan.